Boa noite para você que ligou agora aqui na Record News Espírito Santo no ar o Palavra de Honra ao vivo, direto de Cachoeiro para todo o Estado. E o assunto agora é orientação sexual nas escolas públicas. Estamos aqui com o vereador Wilson Dille, também educadora, empresária, especialista em educação, a professora Luisete. Primeiramente, boa noite para os senhores, obrigado pela presença. Vereador, por que vocês resolveram investir nesse projeto de lei para ajudar a população, para esclarecer a população? A nossa proposta principal é de exatamente estabelecer critérios para a inclusão desse tema tão importante sobre orientação sexual nas escolas, dando a oportunidade a toda a sociedade a começar no próprio Poder Legislativo, com os nossos pais de alunos, educadores, alunos, a debater, fazermos um amplo debate a nossa sociedade para que realmente a gente possa ter uma sociedade mais sadia, bem orientada desde a sua infância, porque a partir do momento que você seja bem orientado, você com certeza vai crescer com uma estrutura bem melhor para conviver ao longo dos anos com essa sociedade. Quer dizer, ouvir os pais para moldar essa educação sob medida, sobre as necessidades, é isso? Exatamente. Nós precisamos dar oportunidade aos pais, porque existe uma certa dificuldade nessa relação. Então, cara, esse assunto é complicado. É complicado, é complicado. Sexo ainda é um tabu em muitas famílias. Nós entendemos que precisa haver a harmonia entre educadores e pais de alunos e também os alunos, para que realmente a coisa possa fluir melhor dentro da nossa educação. Obrigado. Eu pergunto à professora Luizete, a educação sexual hoje, ela é muito mais importante, essa conscientização, essa orientação, do que há tempos atrás? Temos internet, temos televisão, WhatsApp, redes sociais, sim? Fica tranquila. É o ar-condicionado. Desculpa. Fica à vontade, professora. Antigamente, sempre se ouviu falar nisso, mas a educação, isso antigamente não afetava tanto, exatamente porque não tinha essa explosão de comunicações. Era difícil o acesso, né? É. Hoje em dia, isso é muito falado e até achincalhado, ele é um gay, ele é um bicho, e isso aí na escola você já viu. Esse é um tema que a gente tem que enfrentar com todas as suas nuances. Na sua escola, como é que é tratado a orientação sexual, esse tema? Sexo, ela é um tabu? Ah, eu trato o sexo com uma perícia que você não pode imaginar. Eu trato com a seriedade que o sexo exige. Eu trato com respeito que as genitálias têm, tanto masculina como feminina, como as opções de uso e cuidados e higiene. Porque ninguém está preocupado com a saúde do seu pulmão, do seu estômago, mas está todo mundo preocupado com como você usa o sexo. Então a gente fala muito por esse lado do científico, do científico da vida. É abrir para essa responsabilidade sobre o nosso corpo, é isso mesmo? O sexo é seu, mas é seu, você ganhou de prêmio. Você tem que cuidar do seu corpo, cuidar com higiene, com cuidado, com respeito. Acima de tudo, respeito. Acima, você tem que se respeitar. Nós fomos às ruas para ouvir a população, né? A pergunta foi o seguinte, você é contra ou a favor que os professores ajudem, auxiliem a orientação sexual dos seus filhos? E o Cachoeirense respondeu assim. Sim, eu acho que complemento sim. Vale a pena ajudar os jovens a aprender sobre a sua sexualidade desde cedo? Sim, vale. Eu sou a favor, tudo que vem para ajudar é benéfico, né? Porque a maioria das vezes os pais em casa não têm aquela informação certa ou aquele tabu de falar. Eu concordo. É uma boa, né? Porque às vezes o pai e a mãe não tem muito jeito para falar e a escola... É um complemento. Lógico, um complemento. Eu acho que ajuda, é bom, é importante. Junto com os pais. Junto com os pais, tem que ter uma participação, tem que trabalhar junto. É válido, mas deve ser feito um estudo mais apurado para ver a partir de que idade que isso pode começar a ser feito. Acredito que de uma idade menor que 10 anos de idade, eu acho que é extremamente precoce, exatamente. A igreja, a escola e a família tem que fazer um tripé, né? Para fazer isso aí, para ajudar a educação que os pais dão. Exatamente. A educação da professora é muito mais marcante do que a do papai. É muito importante. Acredito que foi um projeto sério, né? Com conteúdo dentro de, assim, valorizar aquilo que foi passado, né? O professor tendo um preparo para isso, acho que é válido, sim. Eu acho muito importante, porque as adolescentes hoje em dia têm muitas dúvidas, né? E pode ajudar se a gente for explicar da maneira correta, para nós termos as ideias de maneira certa, né? Pode ser muito bom, sim. Bom, está aí a opinião da população, professora. Primeira pergunta, como é que fica a questão cultural? Porque o sexo aqui no Espírito Santo é tratado de forma diferente do Rio, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais. Isso influi também? Olha, isso influi. A cultura, a religião, essas coisas influem muito na decisão sexual, no comportamento sexual do educando e do ser humano. Porque você acredita, acredita na sua cultura, você acredita na sua religião, mas a escola tem que trazer o lado científico, o lado comprovado, o que é que o sexo é na vida, para que ele existe, o que ele nos traz. Tem uma lei que trata disso. A lei de diretriz e base que nós somos orientados, nós podemos tratar o sexo, outros assuntos como profissão, como religião, porque tem temas transversais que a gente pode usar e tem o comportamento de cada professor e o exemplo de cada um dentro da sua sexualidade. A senhora falou uma coisa importante, vereador, os professores de cachoeiro, será que eles estão preparados para aplicar essa disciplina? Pois é, esse é o tema que nós estamos levando exatamente à Câmara Municipal e no próximo dia 28 foi convidada a Secretária Municipal da Educação e nós vamos fazer esse tipo de questionamento. Realmente, os nossos educadores estão preparados para fazer essa inclusão desse tema, eu diria até polêmico, mas muito saudável. Muito saudável porque a nossa sociedade precisa realmente participar para realmente definir esses critérios. Já tem data para essa audiência, né? Será no dia 28. Logo a seguir, uma vez debatida, o projeto vai ser analisado, também debatido com nossos colegas vereadores. A dica de passagem é uma iniciativa minha e do vereador Braz Agoto, faço questão de frisar isso aqui. Sim, sim, o vereador Braz Agoto faz dupla com o senhor nesse projeto. Exatamente. E logo em seguida a proposta de fazer uma audiência pública, convidando, conclamando a sociedade cachoeirense, pais, professores, vereadores, o próprio Ministério Público, para participar desse debate que eu acho muito importante para a nossa sociedade. Obrigado, vereador, pela sua presença aqui, Luizete. Muito obrigado, professora. E lembrando que esse assunto não precisa só esperar essa data para começar. Cada escola pode reunir o conselho de classe, o conselho de pais, já pode começar a tratar desses assuntos separadamente. Cada elemento da escola ter sua postura exemplar em relação às opções de cada um. Exatamente. Muito obrigado, foi um prazer revê-la. Vereador, fique aqui conosco para a gente chamar os comerciais e você continua conosco, porque daqui a pouco vamos falar de mais matérias, mais reportagens especiais nesta quarta-feira para todo o Estado do Espírito Santo. O Palavra de Honra vai a um breve intervalo e a gente volta rapidinho.